Eu acho que sim, acho que sim. Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. É um outro tipo de futebol. Ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive. Porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não, Diniz gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante. Até falei para esses dias, ele perguntou o que você achou do trabalho. Eu falei, pô, achei muito diferente. Porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos. Então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso. De você chegar na seleção, depois de 13 anos, vem um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez. Então isso vai ser muito importante para a seleção, para nós, jogadores, aprender uma coisa nova.